Que a seleção francesa foi eliminada da Aerocopa não é novidade pra ninguém. E desta vez o pilhado aproveitou o momento para mandar um recado para eles. Ele disse tudo, sem papas na língua. Exatamente, pé de pano. Sem mais delongas, vamos ver aí. Que maravilha! Que maravilha ver essa seleção francesa de um bando de jogador hipócrita que vive cheio de fortuna e que resolveram se politizar pra esquerda na França. Estão eliminados. Vai, Mbappé! Vai fazer política! Eles foram se politizar, fazer campanha pra uma esquerda corrupta, uma esquerda suja. E aí, como eu tô comemorando? Como se eu fosse um espanhol? Porque o Mbappé, o Tio Ameni, que foram fazer campanha pra esquerda, eles vivem no luxo, hein? Eles que pregam tanto à esquerda, vai, sai, Mbappé! Sai, vai fazer política! Vai lá fazer campanha pra esquerda! Que a Espanha tá classificada! Nunca torci tanto contra uma seleção. Um bando de jogador milionário, o Mbappé, maior salário do mundo, vive postando relógio de luxo, roupa de luxo. Assim como o Raí, o hipócrita, que vive na fortuna brasileira, que foi fazer campanha na França, ele fez também. Então, pra essa seleção que resolveu se politizar pra algo tão nocivo, vaza! Vai embora! Vai fazer campanha política que vocês estão eliminados da Euro. E a partir de agora, eu sempre torço contra essa seleção que quer politizar pro que é ruim pro povo! E que aí pode satisfazer o interesse deles! Tchau, França! Não deu pra França! Passou a Espanha! Você viu só a pé de pano! Você viu só! Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa sua opinião nos comentários, quero saber! Não é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como a gente aqui? Muito obrigado e até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!